Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino Big Games Fã, hoje tá dizendo pra vocês Mais um vídeo de Genshin Impact E sim galera, um novo abismo Obviamente saiu na Ásia, eu tô vendo aqui Que eu sempre reajo, né Então lá chega primeiro pra depois chegar pra gente E aqui ele tá fazendo um time com o Reizou Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia É do canal JX, tá na descrição Então vamos lá, pimba Mano, então nós vamos Sucrose, Bennett, Shigling e Lissa Lissa, mano, Lissa O maluco tá de Lissa no abismo Vamos lá, esse é o abismo 12, hein Pô, só Relishu tá moleza Vamos ver se o abismo tá fácil Ou se tá difícil O maluco foi de Lissa, irmão Rapaz Ó, agora fodeu pra ele, ó Vai morrer aí, hein Xingling e Sola, pô Ó Tipo assim, a qualidade de vídeo que ele posta não fica muito boa, né A qualidade do vídeo e tal, mas O abismo tá tranquilo, mano Esses mobs aí é moleza de matar Ó, vamos ver o carregado Matou O carregado acho que deu 31k Reizou, hein Reizou, me deu o fiche chiquinho Vamos lá Ó Chiquinha ficha é brabo Ainda vai ter o Reizou ainda, ó Reizou é maravilhoso Ó o tempo, ó o tempo Cinco samuraisinho, pô Esse abismo tá easy Mais dois agora, né Solta o Reizou aí, papai Vale E nem tá forte o Reizou dele, hein Reizou dele nem tá forte Tá level 80 A Beidou Karma de peixe, a ficha ali Chiquinho, ó o tempo, ó 42k, a Beidou deu, hein Pô, mano Jogar de Reizou é muito brabo Matou, passou de boa Primeiro piso, easy Beleza, nada demais Vamos ver o piso 2 agora Ih, é o cubo de... De... De Craio? É, o cubo de Craio é chatinho Mas não é difícil, não É fácil Vai falar rapidinho O Tau aí amassa Botou justamente por causa da Klee, né, mano Justamente por causa da Klee Ai, filhão Solta o Danetão Demorou muito pra soltar Ele já teria matado Pegou o carregado Agora dá o carregado, né E, G, ó Tomou Passando de liça Passou Agora parte 2 Vamos ver o Reizou agora É quantos desse? Seis? Seis desse aí De boa Ó Reizou é brabíssimo Reizou o passabismo Pra aqueles que estão falando que não passa Reizou o passabismo Não, de boa esse abismo De boa Achei difícil, não Tá indo, ó Ó Não tá passando com tanta facilidade, não Mas tá passando O tempo não tá muito brabo, não Ah, vai dar tempo De boa Beleza Tranquilo Abismo tranquilo até agora Será que esse tá mais fácil que o anterior, mano? Vamos ver o último piso Último piso Só esses três fatui? Que isso, mano? Só esses três fatui? Ué, aí é moleza, pô Ai, ela saiu do bagulho Ué, tá apanhando de liça firme, tá? Tá O beletão, papai Ih, tá preso Ih, tá preso Ah, tá mal carregado 58k, ó Só que a carregada dela é muito lenta, né, mano? Passou Tá fácil, mano Tá fácil Vai, pimba Só com T4, hein? E agora é esse boss aí, né, mano? Esse boss aí é chato Que ele foge muito Uma faz de boa 21k na ult, ó 34k no E O peixe dele tá fortinho Maravilhíssimo, ó Maravilhíssimo, ó Caralho, girando pra cacete, mano Agora ele cai, né GG Tranquilo Olha o tempo, hein Matou Mano, easy Abismo fácil Não sei se tá mais fácil que o anterior, né Parece que o abismo agora tá ficando mais tranquilo Mais fácil, mano Não sei se é de propósito Não sei Ó, a build do Reizou Tá achando aqui de bom, recarga boa Protótipo ainda Tá usando protótipo Fuanemo C6, abeidou Gladiador e ritual A taxa tá boa Dano crítico tá baixa Ficha aqui Taxa dano crítico bom Arma tá usando ar-cord C6 Chiquinho Chiquinho dele tá brabo, ó A taxa tá boa Dano crítico tá baixa Recarga tá boa Benetton tá buxa Benetton buxa C6, ó Fuanemo Nossa, o Crosse tá horrível ali A Lissa tá com a taxa Dano crítico razoável A taxa tá boa Dano crítico razoável Recarga do ritual Caral, C6 Caralho, ele tem a C6 da Lissa C6 da Xingling, ó Fisgada Taxa boa Dano crítico bom Recarga baixa Então é isso Comenta o que vocês acharam Mano Maravilhoso Eu particularmente Achei o abismo fácil Eu creio que a maioria Também achou, né O cara passou de Reizou E passou de Lissa Não que o Reizou seja ruim Mas a Lissa já é, né Mas enfim Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí No próximo vídeo Valeu